O Liquida Terezina vem movimentando o comércio na capital. No centro da cidade, os descontos são de até 70%. A campanha se estende até o dia 6 de setembro. São mais de 2 mil pontos de venda que estão oferecendo descontos especiais ao consumidor. Tem algumas coisas que estão, tem outras que não, né? Varia muito. Depende porque geralmente a pessoa tem que andar bastante para poder encontrar alguma coisa realmente que vale a pena. Vale, mas tem que procurar bastante. Mas quem economiza mesmo para essa oportunidade, para essa ocasião, vale a pena. A diferença do Liquida Terezina para outros queimas de estoque é porque não restringe a um segmento apenas. Lojas de rua, shopping e até comércios de bairro estão participando. Os descontos são diferentes. Cada empresário determinou o percentual a ser praticado. Com um bom desconto, deu para comprar muita coisa. As roupas, as bolsas, tudo de liquidação, está ótimo. Tem muita coisa bonita aí, vale a pena sim. Eu acho que a mulherada tem que dar uma olhadinha que está valendo a pena. Muito bom. São roupas, eletrodomésticos, sapatos, joias, entre outros produtos. Tudo com descontos vantajosos e sorteios de prêmios para os consumidores. Tchau.